Voltando para o governo, já que aparentemente ele tem um dedo nesse jabuti, o poder do governo Lula para influir na sucessão do Arthur Lira depende também da própria popularidade dele. Ou seja, se o Lula estiver mais popular, ele tem mais chances de influir em quem vai ser o sucessor do Lira. Bom, Toledo, a popularidade do Lula nas últimas pesquisas deu uma certa estabilizada. E tem um cenário colocado, às vezes mais, às vezes menos, tem nuances, mas o cenário que está posto, mais ou menos assim, é um terço da população bota fé no Lula, custe o que custar. Um terço da população bota fé no Bolsonaro, custe o que custar. Um terço da população não bota fé em um nem no outro, está desconfiado, está cansado, está querendo viver sua vida em paz. É mais ou menos, segundo a equipe de publicidade do Lula, que trabalha lá no Palácio do Planalto, é mais ou menos o terço que considera ele regular. Esse é o público onde dá para crescer a popularidade do Lula, é o público-alvo do governo para melhorar a imagem dele. Quem que é? Quem são essas pessoas? Vamos lá. É a classe média baixa, que ganha de dois a cinco salários mínimos. É uma classe média que ainda depende, em grande medida, dos serviços públicos. Então, os filhos estudam em escola pública, eles frequentam o SUS, os postos de saúde, porque, em geral, não tem plano de saúde. Chegaram a ser chamados de invisíveis pelo Paulo Guedes no governo passado, embora sejam quase 40% da população brasileira, porque eles não recebem benefício social. Eles já têm alguma renda, então eles não se habilitam para receber, por exemplo, o Bolsa Família. Mas eles não têm renda o suficiente para dizer que a vida está ganha. São pessoas que vivem no aperto e que são temerosas de perder o que conquistaram. Então, são pessoas conservadoras e que têm medo. E o medo da situação econômica é o principal. Conservadoras não em costume. Conservadoras no sentido de não perder o que conquistaram. De não querer perder o que conquistaram. Não arriscaram. Por isso que nas pesquisas, e o último Datafolha mostrou isso, a principal preocupação da população levantada é com a economia. E tem aí uma complexidade nessa história que os dados econômicos não estão tão ruins assim. A inflação, em geral, o desemprego, a renda das famílias melhorou. Mas a percepção dessa melhora, desse alívio, não está chegando na ponta, não está chegando para as pessoas. Eu tenho uma explicação para isso, você permite uma parte. Quando a gente olha a inflação de alimentos, que consome um em cada quatro reais que essas pessoas gastam, ela acelerou, continua acelerando e está acima do resto da inflação. E é isso que impacta diretamente no bolso e talvez na percepção delas e explique essa defasagem entre as estatísticas oficiais sobre a economia e a confiança desse consumidor. A equipe de publicidade do governo aponta uma questão, sempre a culpa é da comunicação, tem os dados reais também, no caso, que influem nesse resultado, mas tem um problema de comunicação na avaliação de quem faz a publicidade da presidência da República. Primeiro porque tem esse desafio de furar a bolha de rede social. E se você está dentro de uma bolha que é bolsonarista ou que é antipetista, é difícil chegar a informação positiva sobre o estado geral do país até você. Mas tem também uma decisão política do governo. O governo Lula não fez nenhuma campanha publicitária oficial, desde o começo do ano passado, desde o começo do governo, sobre a economia e os ganhos e as melhoras na economia. A primeira campanha que aconteceu foi em maio desse ano, chamada Fé no Brasil. E o primeiro filme dessa peça era sobre justamente economia. No último ano, mais brasileiros conquistaram um emprego para cuidar melhor das suas famílias. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação e mais de 15 milhões de pessoas não vão precisar pagar imposto de renda. Uma semana depois da peça e ao ar, começaram as enchentes no Rio Grande do Sul e aí eles suspenderam a peça porque não fazia sentido nenhum, não tinha clima para manter a peça Fé no Brasil no ar. Passou um tempo e agora, nesse último domingo passado, a campanha Fé no Brasil voltou ao ar no Fantástico. A equipe de publicidade tinha insistido para o Lula, apresentado as opções, enfim, dessa peça, de como veicular, e sugeriu que o primeiro filme fosse de novo sobre economia, justamente porque a gente está nesse momento em que o Copom decidiu não baixar mais os juros, o dólar disparou, o Lula falando tudo sobre as decisões do Banco Central, a gente já vai falar mais disso. Então era importante, na avaliação da equipe, comunicar bem a situação econômica real para fazer a população, enfim, se orientar. Mas uma pessoa no Palácio do Planalto não quis falar de economia nessa primeira peça. uma só pessoa. E era a única pessoa que tinha que querer, que era o próprio presidente Lula. Então a primeira peça da volta do retorno do Fé no Brasil foi sobre educação. Te ouvindo, eu não pude deixar de lembrar da entrevista do Lula para o UOL, na qual ele falou muita coisa, foi uma entrevista cheia de notícias, mas a principal notícia foi as críticas que ele fez ao mercado. Vamos ouvir um trechinho? Agora mesmo, o mercado sempre precifica desgraça. Está sempre trabalhando para não dar certo. Está sempre torcendo para as coisas serem pior do que só na verdade. O Lula fez esse ataque ao mercado, pode chamar assim, a meu ver, porque ele entende uma coisa básica. Quem segura a popularidade dele não é o mercado, né? Ao contrário, o mercado tem uma agenda que ele quer impor ao governo que só prejudica as pessoas que seguram a popularidade do Lula. O mercado quer desvincular o benefício de prestação continuada, o BPC, do salário mínimo, para que ele se desvalorize e o governo gaste menos com isso e as pessoas, obviamente, recebam menos. Ele quer desvincular a aposentadoria também no salário mínimo com o mesmo efeito. E quem segura a popularidade do Lula? Se olha a pesquisa da Tafolha, é óbvio. São os aposentados, são as donas de casa e são os trabalhadores sem carteira assinada. É nesse público que o Lula está muito acima dos outros segmentos em termos de aprovação. E ele sabe que ele não pode trair isso de jeito nenhum. Se ele perder esse terço, esse 35%, segundo a Tafolha, que o apoiam, ele pode correr o mesmo risco da Dilma. Votos ele não tem no Congresso. A diferença entre o Lula e a Dilma, entre várias outras, é que o Lula ainda tem 35% de aprovação e a Dilma tinha um dígio de aprovação. Então, ele está certíssimo em defender esses segmentos e não aceitar nenhum tipo de corte de despesa que vá prejudicar esse segmento. Segundo, você acabou de descrever que esse segmento, o outro segmento, onde ele pode crescer, que é a turma do regular, tem um perfil muito parecido com essas pessoas. Também dependem de que o SUS tenha recurso, dependem que a educação pública tenha recurso. São parecidos, mas tem uma nuance, porque são pessoas que não recebem Bolsa Família ou BPC e, em grande medida, desprezam os programas sociais, porque como ascenderam e valorizam a ascensão, elas não querem se associar à ajuda do governo, que para elas é coisa de vagabundo, ou quem quer que seja. Sim, mas se você corta, como o mercado quer, o piso constitucional para educação e saúde, que é a outra parte da agenda do mercado, essas pessoas vão ser prejudicadas diretamente, porque vai piorar a qualidade dos serviços públicos. Então, o que o Lula fez foi dizer para o mercado que não vai seguir a sua agenda. E o mercado está aumentando a pressão para que isso aconteça. O Haddad já deixou de ser o queridinho, já está sofrendo crítica também, todo dia tem uma plantação contra ele, etc. Então, eu interpreto o que aconteceu essa semana dessa maneira. O mercado aumentando a pressão para o Lula, para o governo seguir o Haddad, seguirem a agenda dele, e o Lula dizendo, não, não vou. Eu vou me segurar nesse segmento da população que precisa desses recursos, e vamos tratar de diminuir subsídio fiscal, justamente, que são os subsídios que ajudam o tal do mercado.